Olá, lindões e lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha parceria com a Inresistible Me, uma loja dos Estados Unidos, de Nova York, que vende apliques de tic tac, mas não vende só apliques de cabelo humano, rabo de cavalo, apliques separados, vende também coisas para o cabelo como chapinha, escova alisadora, babyliss 8 em 1. Eu vou mostrar todas as minhas coisas que eu tenho aqui, mas lá no site tem muitas opções, tá? Então hoje eu vou falar só sobre a loja e como você pode comprar nessa loja, como escolher o seu tamanho, a sua cor de cabelo, enfim, vai ser um vídeo bem completinho só sobre a Inresistible Me e ele começa agora, mas antes é só clicar no gostei para me ajudar na divulgação e agora sim, vamos lá! Bom, gente, vamos começar pelos apliques de cabelo. Nesse vídeo, logo depois que eu mostrar o meu aplique, eu vou ensinar a vocês como escolher o tamanho de vocês, a cor e tudo mais lá no site, porque lá no site vai estar o tamanho em polegadas e gramas, então você precisa saber quantos polegados você precisa e quantas gramas você precisa. Dependendo do tamanho do seu cabelo, você só pode escolher 200 gramas, que é o tamanho maior, que no caso é esse que eu tenho. E se você tiver o cabelo um pouco mais curto, enfim, eu vou ensinar tudinho para vocês, tá? Então, esse é meu aplique de tic-tac, gente, ele vem essa peça aqui que tem 4 tic-tacs, gente, são 4 tic-tacs, ó, 1, 2, 3, 4, e essa peça aqui de 4 tic-tacs é para deixar o cabelo com mais volume. Então, essa peça você encontra no site avulso, você compra só ela, mas também tem o aplique completo, né, que vem nessa caixinha, que são 10 peças, gente, são 10 peças, então tem vários apliques. Tem um vídeo só sobre esse aplique, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem melhor, mas eles são 10 peças, ó, então tem bastante cabelo, gente, tem muito cabelo. No site você vai encontrar esses números, 14, 16, 18, 20, 22 e 24, que equivalem a esses centímetros que estão logo à frente, tá? Então, é muito fácil encontrar os centímetros do tamanho do seu cabelo, então facilita muito saber essa numeração. Eles disponibilizam no YouTube um vídeo ensinando a escolher a cor, por isso eu vou deixar linkado aqui embaixo o primeiro link, vai ser do site e o segundo do vídeo, para você escolher a sua cor direitinho, tá bom? Lembrando também que nessa loja você compra com desconto de 20%, que eu vou deixar aqui passando um descontinho, tá? Com o meu nome você consegue um desconto lá no site, e vai ser muito importante para você no site com descontinho, porque é em dólar, né, gente? Então, com descontinho você vai pagar bem menos. Então, esse aqui é o aplique de 4 tic-tacs, tá? Ele você compra separado. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho, como o Babyliss, tá? Que eu também já tenho um vídeo só sobre o Babyliss aqui no canal, que eu também vou deixar na descrição para você conhecer o produto, especificamente o produto. Esse Babyliss, gente, ele é 8 em 1, então tem essa opção que é a minha preferida, que é o que eu mais uso, e tem mais outras 7 opções para você usar no seu cabelo, dependendo do cabelo que você tem, se você compra esse cabelo moderno que está usando agora, esse Babyliss aqui, gente, serve muito, muito, muito. Eu acho que quem tem cabelo curto, abusa muito mais do Babyliss, mas eu também amo aquele volumão de cabelo com o Babyliss. Inclusive, minha cabeluzia é super natural, né, gente? Vocês perceberam? Tá super natural. Bom, gente, agora eu vou mostrar para vocês a escova alisadora. Ela desliga sozinha, gente. Se você deixar, ligar ela na sua casa, fazer seu cabelo sair, ela desliga sozinha. Se você esquecer ela ligada, né? Por favor, não façam isso, mas se você esquecer, ela desliga sozinha. E ela alisa o cabelo. Também tem um vídeo só sobre essa escova e eu vou deixar linkado aqui, tá? Tudo isso você encontra no site, a faixa do site é uma faixa muito, muito justa. O valor é assim, aqui no Brasil tem preço valor, mas eu acho que compensa muito mais comprar deles, porque é uma garantia, assim, incrível, um produto de qualidade mesmo. E a maioria dos produtos que vendem no Brasil, às vezes, não são tão bons, né? Eu mesma conheço umas escovas super baratinhas que vendem no centro da cidade. Você paga ali 50 reais, no outro dia ela queima. Ou não alisa o seu cabelo, que é bem pior. Eu prefiro que ela queime, mas alise, né? Só que não alisa. Então essa aqui ela alisa e eu não uso muito, vocês sabem que eu sou uma pessoa que uso muita chapinha. Então eu não uso muito essa escova, gente, mas quando eu preciso, assim, bem rapidinho, eu preciso fazer o cabelo, não deu tempo de pôr bobs, que vocês sabem que eu uso bobs. Inclusive hoje é resultado de bobs, essa parte da frente, tá? Eu uso ela quando, assim, preciso bem rapidinho arrumar o cabelo. E aqui, gente, nessa caixa, tem todas as opções do Babyliss, que eu não vou mostrar pra vocês, mas aqui, deixa eu só mostrar assim, ó. Tem todas as opções, ó. É tipo muito, muito... Deixa eu ver se a iluminação não vai atrapalhar, né? Vai atrapalhar. Enfim, é muitas opções aqui pra vocês, e aqui também tá dizendo todas as informações. A caixa é bem grande, gente. E inclusive... Deixa eu mostrar. Vem essa necessaire linda. Linda essa necessaire. Tá escrito aqui em Resistir Bom Me. E é uma necessaire, assim, ó. Com todos eles, eles estão aqui dentro, todos. Deixa eu até abrir um aqui pra vocês verem. Ó. Todas as opções estão aqui dentro. Deixa eu mostrar. Olha esse aqui, gente. Esse aqui é um dos mais diferentes, né, gente? Eu não usei esse aqui ainda. Eu testei no vídeo. No vídeo que eu mostro o Babyliss chegando, eu mostrei. Bom, gente, eu arrumo depois, né? Porque imagina, a pessoa quer me arrumar. O tempo de entrega desse site é incrível. É, assim, muito incrível, porque é muito rápido. Pra mim, ele costuma demorar de 5 a 10 dias pra chegar. Mas a faixa de tempo é de 5, até mesmo 4 dias. 5 a 25 dias pra chegar. Então, é pra mim, que moro no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, vem pra mim em 10 dias. Normalmente, 10 dias. Eu, às vezes, nem coloco no rastreador de pacotes, porque chega muito rápido mesmo. Inclusive, quando eu fui olhar, assim, tá na sua cidade. Ai, gente. Cheguei em casa, já tava em casa. Então, vale muito a pena, assim, pelo tempo, gente. É um tempo muito, muito, muito rápido. Lembrando, gente, que o cabelo é 100% humano. É de ótima qualidade, tá? Esse aqui é um aplique, gente. Ele tá cheiroso e macio, gente. É muito macio. Sério, eu queria que o meu cabelo fosse macio assim. Enfim. Então, gente, eu até poderia pôr ele aqui, só que eu tô com o cabelo cacheado. Eu acho que vai ficar um pouco estranho. Vamos fazer esse teste? Vamos. Pera lá. Ele, na verdade, gente, esse aqui é pra dar volume. Vamos supor, você tem o cabelo longo, mas tem o cabelo super fininho. Então, essa peça de 4 tic-tacs é pra dar volume. Bom, gente, também tem a questão do frete, né? Se você for comprar aí um valor abaixo do que o site pede, o frete acaba sendo um pouquinho caro. Você tem que pagar o frete aí extra. Eu acho que compensa, na minha opinião, você comprar alguma coisa que chegue a 150 dólares, o que seria menos de 400 reais, eu acho. Por exemplo, você compra o aplique completo. Então, aí você já consegue passar nessa faixa de 150 dólares, o que vale muito a pena. Então, você pode pegar uma escova dessa aqui, gente, que é apenas 60 e poucos dólares e preencher aí o valor. Eu acho que vale a pena você comprar, fazer uma comprinha bem legal. Lembrando que lá no site é à vista, tá, gente? Então, você vai precisar aí ter esse dinheirinho seu, em real, à vistinha, no seu cartão de crédito, porque lá no site não tem como parcelar essas coisas que a gente faz aqui no Brasil. Porém, como eu disse, vale muito a pena pela qualidade do cabelo, né? Você vai encontrar aqui no Brasil cabelo, sim, mas eu garanto a qualidade deste, que estou mostrando, porque conheço. No Brasil, nunca comprei aplique, nunca foi interessante pra mim, porque eu já tenho bastante cabelo grande e tal, mas como eles me ofereceram, então eu conheci, né? Foi uma ótima, uma ótima, 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 ótima proposta, porque a qualidade é maravilhosa, gente, sério, é muito bom mesmo, tá? Então, basicamente, é isso. Bom, gente, o look que eu estou usando hoje é lá da Nayane Modas, é um vestido ciganinha, maravilhoso, muito lindo, olha isso, gente, ele é muito lindo, eu amei essa cor, eu amei essa estampa, e o jeitinho que ele fica, assim, eu adoro. E esse vídeo está lá da Nayane Modas, eu vou deixar o link aqui na descrição também, caso você queira comprar. Você consegue comprar com muita facilidade lá pela página no Facebook, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, tanto do tema quanto de tudo que eu ensinei pra vocês aqui, tá? Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários, ou vocês podem me chamar no direct do Instagram, que eu respondo todo mundo lá no direct com dúvidas aqui do canal, tá? O batom que eu estou usando hoje, que é bem diferente, então, que eu não costumo usar batom escuro assim, é o Viúva Negra da Payô, gente, ele é muito lindo, tá? Ele é na cor 17, e ele, olha só isso, gente, olha a embalagem, já começa pela embalagem que eu não sei viver. E olha esse batom. Gente, esse batom é muito lindo, sério. Eu resolvi dar uma ousada, depois que algumas seguidoras minhas pediram pra eu trocar de make, fiz uma mais dark. Vou fazer uma mais colorida na próxima vez, tá? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse, espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Clica no gostei aí pra mim, pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo. Também comenta aqui embaixo dando a sua opinião, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, mas se você já for inscrito, é só ativar as notificações ali do lado de se inscrever. E é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!